Arion One Star, a.k.a. Assassino Lyri Se digam-se Seis entes sofreram-se Entre quatro paredes Iluminação transparente Ao fundo uma de uma obra d'arte Feito com ser diferente Completamente seduzente Forma usura de serpente Onde os bibos provocante Beleza selvagem tão elegante Ao mesmo tempo perturbante Com certeza ela é a minha sorte Está na procura logo a mente Para completar minha felicidade Esperança enorme envade minha mente Logo me aproxima lentamente Fala no ouvidos com sinceridade Viste umas de kiuro de bardade Tem paciência dá uma oportunidade De realizar sonho de bolado Porque bela-se uma boa solta padido Um dias na cada ano Se vestir o cor de fogo O de chão confuso Tão embriagado Estraviza na rua Uma noite inteira Outro compromisso Confiança que tem É pra mim e garante Então misto e pera O surgir de minha parte Rapaz que fica nervoso com mim Um dia a boa noite A bela mais de mim Misti pô transforma por sentimento Não amizade sincero Falando compreende A decisão Mancata com manda em meu coração É consentido É amor verdadeiro Difícil paga Nem é pensamento Mesmo contenta Que não consegui Esqueci tudo Consente e pabó Se vestir o cor de fogo O de chão confuso Tão embriagado Escraviza na rua Uma noite inteira E transforma A não cabaleiro Se vestir o cor de fogo O de chão confuso Tão embriagado Escraviza na rua Uma noite inteira E transforma a não cabaleiro Se andar gracioso Tá deixando louco Se fala sua vida Deixa um tonto Ela co tiram fora de sério Sem conta Não é pensamento eroso Se andar gracioso Tá deixando louco Se fala sua vida Deixa um tonto Ela co tiram fora de sério Se encontra Não é pensamento eroso Sem conta Não é pensamento eroso Se não tem Se não tonto Eu não tenho